Nós somos governo durante 12 anos, né? E nós não tocamos, não alteramos e não enfrentamos o tema mais resguardado pelos militares na transição democrática, que foi o tema da segurança pública. Ou seja, a parte mais atrasada da nossa Constituição é essa e a gente, na minha interpretação, se acomodou a um espaço ou a um lugar de fala que é correto, que é o meu, eu repito, e o teu, na denúncia de violação de direitos. Então, o que eu penso? A gente precisa ter uma nova política de drogas. Isso gera um recorte, que é o recorte de raça, né? Exatamente. Porque, num país racista como o Brasil, né? Em que os mais pobres, apesar do esforço hercúlio dos defensores públicos, né? Eles são em baixíssimo número, né? Então, tem um sistema de defesa pública mal estruturado, porque defende os pobres, né? Então, não tem a prioridade de investimento nos Estados. Os mais pobres não presos, os filhos das pessoas jovens que fumam maconha e que entregam maconha para o colega de faculdade e de escola, são soltos, né? Então, esse é um tema. Como que a gente tributa drogas? Esse é o debate que a esquerda tem que fazer, porque a mera perspectiva da legalização, sem debater para onde vai o dinheiro, pode gerar novas empresas gigantescas que continuem deixando aqueles jovens que muitas vezes se engajam no tráfico pela ausência absoluta de perspectiva, não só de trabalho, trabalho e perspectiva, né? Vão continuar nessa situação. Então, eu defendo a tributação e conversando muitíssimo com a turma que se organiza nas favelas, né? Passei a ter essa compreensão da necessidade do investimento da tributação na reparação de comunidades que sofreram, históricamente, sofrem, né? Historicamente com a guerra às drogas. Sofrem na vida real, porque o Observatório da Maré, por exemplo, nos indica que se a gente tomar como padrão o número de dias de aula que a escola ficou fechada sob GLO, sob GLO já, na vida real, intervenção. Ao longo do ciclo de ensino fundamental e médio, resultará em dois anos e meio. Então, isso é uma perda real.